Música 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 Te carreguei Em meus braços Eu estava cansado Nos momentos mais difíceis Eu fui meu amigo Teu irmão Teu Deus Teu pai Teu amigo Lembra de quando O mundo por favor Te chamei Mas se você me amar Eu te amei Nem por um segundo Se quer te esqueci Entre muitos E chamei a você Sou eu E no meu ano te esqueci Nem jamais te abandonei Saiba-se quando chorava Eu contigo Eu contigo Chorei Música Música Digo, eu estou aqui, bem pertinho de você E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer E hoje uma grande vitória eu vim te trazer